Começando o dia aqui agora, e Filipinho e John John na água. Que bateria! Bora lá acompanhar! Tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Ele quer que você tenha lhe treinado. Obrigado, você também. Obrigado. Eu vou pegar o vídeo também, se você quiser. Sim, eu vou pegar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu não vou tomar porque é ruim para você. Eu não gosto não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.